Abertura da sessão, oitava sessão extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público. Abertura da sessão, oitava sessão extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público, a forma prevista no artigo 25, parágrafo 1 do seu regime interno e artigo 44, parágrafo 1 do da lei complementar no ano de 72, barra 2008. Passemos então a conferência de coro na prova do artigo 14 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Justifico que a ausência do Sr. Presidente Doutor Cláudio Barroso Rios, em razão de sessão junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, presentes os seguintes conselheiros. Doutora Lúcia de Carvalho Brantão, Doutora Suzane Pompeu Sampaio Saraiva, em substituição ao Sr. Corregedor-Geral do MP, Doutor José Augusto Salles Júnior, em razão de gosto de férias. Doutora Guzaneira Maria Formiga, ausente, por ocasião de motivo de férias. Presentes, Doutor Antônio Firmino Neto, Doutora Vera Maria Fernandes Ferraz, Doutor Olegio Soares Cavaltante Júnior, Doutor Alcide Jorge Evangelista Ferreira, Doutor Otônia El Suerde Silva de Andacrate, totalizando, portanto, sete conselheiros. Verifique-se a existência de coro legal para a declaração da presente sessão, na forma do artigo 15, inciso 1, do Regimento Interno do Conselho Superior do MP. Resistindo ainda a presença do excelentíssimo Sr. Presidente da Associação Cearense do MP, Doutor Rafael de Paula Pessoa Roraes, informo que o Sr. Presidente da Associação Cearense do MP, Doutor Lucas Benita Acevedo de Brito, solicitou que fosse justificado sua ausência em razão de viagem a Recife. A presente sessão extraordinária foi convocada pela necessidade de apreciação de matéria de relevância e urgência institucional e de atribuição desse colegiado, conforme requerimento formulado pelo Sr. Relator, Doutor Alcide Jorge Evangelista Ferreira, com a finalidade de julgar os processos abaixo relacionados. julgamento. Passo a palavra ao Sr. Relator, Doutor Alcide Jorge Evangelista Ferreira, para acrescentar o processo sobre sua relatoria, conforme pauta. O primeiro voto divergente, né? O Dr. Maurício já lançou em voto. Então, com a palavra do Dr. Fim Lino. Maurício. Ah, é para o Dr. Fim. Só que o Maurício está aqui. Ah, tá. Então, com a palavra do Dr. Fim Lino. Próximo. Ah, é para o Dr. Alcide Jorge. Processo nº 4875-2016, visto sim. Interessado, Dr. José Wilson Salles Júnior, assunto de caminhamento de portaria 04-2016, da Corredoria Colegiadoria Geral, Comissão de Sindicatos. Voto divergente. Trata-se de sindicatos instaurados através de portaria 04-2016, do Conselho da Corredoria Regional do Ministério Público, em face do promotor de Justiça, Dr. Fernando Antônio Marquinhos de Miranda, titular da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Guatu, visando a curar descumprimento do dever funcional, noticiado em representação ofertada pelo Procurador Regional Eleitoral, Dr. Marcelo Miskita Monte. O referido promotor de Justiça, consoante ao ofício que foi encaminhado no dia 7 de outubro de 2015, pelo Procurador-Geral Eleitoral, Procurador Eleitoral, no qual solicita informações sobre iniciativas ou não da propositura de representação eleitoral, quanto às infrações relacionadas a doações regulares de campanha. Deixou de providenciá-los no prazo fatal de 180 dias, após a detonação, o investácio também não apresentou justificativa pausina. Sabedor de que houve precedentes em relação à falha relativamente em casos similares, e tendo em vista que as infrações detectadas retornam-se a valores inigresórios, pedi em vista dos autos para examinar a possibilidade de aplicar o despreparamento ao sindicato. O saneamento de possíveis diligências ou iniciativas não adotadas pela Câmara Eleitoral, e sendo de suas respectivas significativas, retorcem-se tão somente ao vínculo com a Cefia Eleitoral, o Procurador-Geral Eleitoral, igualmente em relação ao caso interno. A corredidoria local apenas cumpre o seu papel disciplinado, ante a provocação do caso do chefe do Ministério Público Eleitoral. Lamentavelmente, houve inércia do interessado em justificar-se no momento oportuno. Mesmo que tivesse entendimento de que os autos que se reportam a doações irregulares, poderiam ter sido ativados, que se reportam a doações que esses autos poderiam ter sido ativados, que manifestassem tal entendimento por prazo legal. Assiste o total vazão ao nome relator em seu voto. Não tem a esperança de buscar uma solução para evitar a aplicação de sanção, o Dr. Fernando Antônio Martins de Miranda, promotor exemplar, detentor de elogios funcionários, totalmente comprometido com a sua missão. Há 22 anos de carreira, ainda atua no interior, após inúmeras renúncias para desfixar, como apoio seguro da instituição na comarca de Iguacu. Após a reconhecida dedicação, tensionava postular sua promoção para capital ainda este ano. Certamente será guiado. Diante do inevitável apenas, me constranjo em dizer que me aposto ao acertar a decisão na final. Valeu, 16 de julho de 2017. Faço a palavra ao senhor ganador originário, o Dr. Antônio Firmino Neto, para confirmar seu voto. Vou aduzir o voto visto. O voto foi ratificado, senhor. O voto foi ratificado, do Ministério Federal, ou do chefe eleitoral, para confirmar esse promotor, que era o promotor eleitoral de Iguacuá, a época, para que ele tratava de doações, doações, né? Doações de campanha. E ele não fez nenhuma. O procurador eleitoral questionou, e ele disse que achava que a... a contribuição era do Ministério Público eleitoral da Câmara de Iguacuá, do procurador eleitoral, porque entendia que as eleições eram gerais, não eram principais. E também a doação era pequena, não. É para o educativo todo. Eu entendi que a comunicação... Entendeu que não, que a minha interrupção não tinha, e eu também, enquanto o Dr. Antônio me acompanhou. É isso, Dr. Antônio? Exatamente. Porque foram feitas oito doações, constatadas, que o limite das doações, pessoa física, é 10% do rendimento público. Que é... A Receita Federal tem convênio com o TDA, e todo ano, toda eleição faz um cruzamento. É uma declaração de renda, que ultrapassa os 10%. Assim como pessoa jurídica, que é o faturamento público, 2%. E, como pequeno... ... E foram detectados oito casos, dos quais os valores mais altos, um era de uma doação de mil reais e outro de três mil reais. Essas duas doações não foram doações em dinheiro, foram doações de bens, de bens nobres, então elas não se computam nesse limite. A doação do valor máximo que teve foi de 450 reais, foi o maior valor que teve, a doação espécie de dinheiro foi de 450 reais. Agora, 450 reais, a multa que se aplica ao infrator é no valor de cinco a dez vezes mais. O valor máximo da multa seria 4.500 reais. Nem a união de um estado teria executado, porque é abaixo do limite de 10 mil reais. Então ele� se adota o princípio da insignificância. Só que o doutor Fernando não fundamentou isso. Ele é acinzentado, entendeu? Ele podia ter muito bem fundamentado, ele fundamentou depois. que abriu a sindicante mas na época que tem um prazo de 180 dias da diplomação se eu tivesse feito e arquivado não haveria problema nenhum agora o lamentável é que é uma pessoa exemplar, sempre teve elogios e nessa falha é o que eu tive eu tive um momento de tentar ver uma forma de até usentá-lo questão de justiça não é isso? uma palavra a doutora que se encontrou para proteger o seu nome através da proteção do seu nome e que a mais a sua a morte acabou a morte então eu agradeço a falar para proteger o seu nome com a palavra a doutora Vera Ferraz para proteger o voto excelência eu contei por esse resultado que perto do sábado e a fundamentação do redator estou tomando conhecimento da colégia do voto do juízo ou acompanhe o seu redator com a doutora Vera Ferraz boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde infelizmente eu conheço de perto o doutor Fernando é um excelente promotor mas nós não temos conta fácil mas existem argumentos na verdade portanto eu voto pela aplicação da advertência foi muito pesado reconhecendo o excelente trabalho que o doutor Fernando fez e faz durante todo esse tempo que é colega do voto e é colega do povo inclusive a doutora Vera a doutora Ferraz já votou sabe esse qual o seu nome a doutora apenas para reforçar o que eu disse sobre o conceito que eu tenho deste colégio há vinte e poucos anos atrás ele já era titular de ordem de Iguacu encontrei com ele respondendo em Oros que a doutora com a população apaixonada por ele pelo canal que é com o coração rasgando que eu antecipei meu voto no sentido da penalização então o conselho superior a unanimidade acompanhou o voto do relator pela aprovação do relatório de sindicância decidindo pela aplicação da pena de advertência expedientes a cargo da secretaria dos alunos corajados eu gostaria aqui de registrar a presença do Tom Rebouças que parece que não é nada do tom do tom do tom do tom do tom Com a palavra a Aldo Cláudio Cides para relatá-los com o processo de funcional relatoria. Com a palavra a Aldo Cláudio Cides. Com a palavra a Aldo Cláudio Cides para relatá-los com o processo de funcional relatoria. Com a palavra a Aldo Cláudio Cides para relatá-los com o processo de funcional relatoria. Com a palavra a Aldo Cláudio Cides para relatá-los com o processo de funcional relatoria. Com a palavra a Aldo Cláudio Cides para relatá-los com o processo de funcional relatoria. A Aldo Cláudio Cides para relatá-los com o processo de funcional relatoria. Com a palavra a Aldo Cláudio Cides para relatá-los com o processo de funcional relatoria. A Aldo Cláudio Cides para relatá-los com a Aldo Cláudio Cides para relatá-los com o processo de funcional relatoria. A Aldo Cláudio Cides para relatá-los com o processo de funcional relatoria. A Aldo Cláudio Cides para relatá-los com o processo de funcional relatoria. A Aldo Cláudio Cides para relatá-los com o processo de funcional relatoria. . . . . . . o procurador-geral, o despacho do índio, quando recebeu o relatório da correcção. Hoje é conhecer, contudo, que não há nos autos qualquer indicativo de que, apesar da parte final do despacho, foi a 1921, o promotor de justiça correcionado tenha se pronunciado sobre o que consta do supracitado relatório. Diante de escassos elementos de informação, parece-me precipitada a instauração de inquérito administrativo, sem que tenha sido realizada uma coleta preliminar de informações. Feitas essas considerações, determino o retorno dos atos da Correjoria Geral, afim que seja instaurado o sindicato conviso de apurar o suporte de descumprimento do dever funcional por parte do promotor de justiça e banho, em Pedro de Matos, finaliza o despacho. Aí vamos continuar o relatório. Em 4 de fevereiro de 2016, foi realizada a primeira reunião da comissão constituída através de Portaria, número 05, barra de 2016, do Conselho da Correjoria Geral. A oportunidade em que decidiu a expedição de ofício da Secretaria Geral desta PGJ, solicitando a publicação da referida Portaria, B, expediu ofício ao sindicato para apresentar seu defeito. Às folhas de 2016, o sindicato apresentou defeito. Aduziu de forma sucinta, que desde que assumiu a primeira comissão de forma 5, em 9 de junho de 2014, esteve acumulando a responsabilidade de 2 ou 3 órgãos de execução, B, que entrem em 9 de junho de 2014, a 23 de setembro de 2015, até a 23 de setembro de 2014, acumulou a primeira promotoria de Grandia, acumulou com a primeira promotoria de Grandia, e a conflita com a marca vinculada de Martinópolis, C, que após 23 de setembro de 2014, permaneceu acumulando a primeira promotoria de Camusim e a primeira de Grandia, com a respectiva vinculada, até 17 de agosto de 2015, então ele assumiu em junho de 2014, e ficou respondendo por duas promotorias, a primeira de Camusim e a primeira de Grandia, até agosto de 2015, é um ano e dois meses, passou a responder, um ano, dois meses e uma semana, T, que assumiu ainda a segunda promotoria de Camusim, nas férias do promotor titular, por quase 90 dias, R, que a extrapolação no prazo de manifestação, se deu dentro dos fatores, em virtudes de processos, eventualmente deslocados, F, que apesar do acúmulo de trabalho, não reconhece descumprimento de dever funcionar, G, no tocante ao débito com as resímenes, desconhecida tal tendência, pois o servidor que o auxiliava, afirmou ter as enviadas, desconhecia tal tendência. Realizada a segunda reunião da comissão, no dia 7 de março de 2016, foi determinada expedição de ofício para notificar as testemunhas, arroladas pelo sindicato. Às folhas de 266 e 2646, o doutor Evânio apresentou o pedido de reconsideração do despacho que determinou a abertura do procedimento administrativo. Momento em que reforçou as teses levantadas na defesa e por entender que não incidiu em qualquer das hipóteses de descumprimento dos deveres funcionais apontados. Foi realizada a oitiva da Xiximãs, que foi dois juízes e um técnico judiciário. Foi incluídas no dia 31 de março de 2016, a seguinte testemunha de mídia. Antônio Marcos Silva Araújo, diretor de secretaria da primeira vara do Conocinho, esclareceu o seguinte. Se a abertura de vistas na primeira vara funciona assim, que recebe do juiz, movimenta recebido bem, apoia os carinhos e logo em seguida já o põe na prateleira de movimentação, podendo ser movimentado no mesmo dia no dia seguinte. Que recebe do juiz e movimenta-se vistas ao MP. Que acontece no processo, esse é o que ele foi de secretaria da primeira vara, que acontece no processo, deslocar-se antes de ir para a prateleira. Que junho de 2014 até a data de hoje, não costumava amontoar processo na prateleira de vista do MP. Que no máximo, era uma semana, quinze dias, o senhor está se reportando aos processos judiciais. A primeira vara no interior, júri, menores, idosos, entende? O que a devolução foi sempre rápida. E abordava sempre que se havia coisa urgente e fazia casa. Que estava sempre presente a audiência, justificando a audiência. Que era comum andar de uma sala para outra, nas audiências. Ele saiu de uma sala, da audiência para outra. Ele respondia, noventa dias, pelas duas traves, duas promotoras. Aí tem a informação do juiz Rogério Dito de Márcio B, toda elogiosa. E do doutor Antônio Walsh no próprio, juiz da segunda vara, que também elogia o conduta profissional dele, o Zê. O colega promotor de justiça da Comarca de Massa B, André Luiz Taposa de Oliveira, que também se reporta a operações que fizeram relacionadas a crime contra a administração pública na Comarca de Grande. E foi prosseguida a terceira reunião com o filho de oficial ao tiro de novas filmes apresentadas pelo Cine da Comarca. Aí foi inquirida, a data do dia 2 de maio de 2016, com a sua atribuída do Fernando, de 1771, Marcos Antônio e Sônia Rodrigues, técnico ministerial e que está lotado na segunda promotoria de justiça, com atuação cumulativa na primeira promotoria de justiça de Camusim, que declarou que é lotado na segunda promotoria de justiça, que tinha que priorizar a segunda promotoria, mas, na medida do possível, atuava também na primeira promotoria. Que o sistema Arquimedes demandava muito tempo. Que o Dr. Evânio não demorava para pegar processos. Que quando você chegou na Comarca, pouco tempo depois, quando você chegou na Comarca, pouco tempo depois, dentro de fora, até se comentava que você, Evânio, tinha conseguido esvaziar o distante dos processos convistos. Com relação às resenhas de mais junho, esses meses deu problema por conta. Quando eu cliquei para enviar resenha, apareceu uma imagem que, por conta do que o computador Springado e escreveu que foram sendo feitiçada. Que é o computador que dizia que as suas instantes nas redes sociais, que os comuns saem não se assormentem com ele, e minhas condições funcionam por conta, mas se você iria fazer o computador com o computador, se eles não se assinham. O computador que dizia que o computador confirmava, tem que deixar o computador com aquele computador. E o computador que dizia que as suas digitadas apresentavam um dos seus filhos. E o computador também foi declarou que o computador confirmado. E o computador confirmava em vida, o computador informava o computador, com aquele computador. Ele fez um computador de artístico parlamentar com o computador que fazia, de um computador, que foi o computador que estava O curso de formação foi instalado, mas as capas demoraram a chegar. Mas o curso foi rápido, que abria de acordo com o despacho da chefe imediata, que não tinha condições de atender a demanda das duas promotorias, que o doutor Evânio passou quanto tempo sem responder em mais de uma comarca, que houve muitas designações nos processos que o doutor Paulo se julgava impedir, por causa do advogado, e seu Paulo Tres, que eu vou chamar aqui. Por causa do advogado do doutor José Nilson. Nas férias do doutor Paulo, o doutor Evânio cobria que um procedimento de grande demorou um monte de serviço. Aqui é a informação dada pelo técnico ministerial, assentado na segunda promotoria, que ajudava, eventualmente, a premia-lo também. Apresentaram os avanços finais, em 11 de maio de 2016, as foram esperanças em 1884, requeriam o ativamento da sindicância, por entender que não incidiu em qualquer das hipóteses de descumprimento dos deveres funcionais apontados ou infração discriminada, pois as irregularidades apontadas se devem a circunstâncias assim elucidadas, que não podem ser abstraídas normais do desempenho funcional deste membro. que, em ponto, na sua atuação considerável demorou e abnegação, tem procurado exercer-nos o juramento com honra e a altivez que o cargo exige. O desempenho escorreio, o mais apurado possível, do ministério. Às folhas 394, 400, foi anexado o relatório conclusivo da comissão de sindicatos. Se concluíram, antes posto, após a retida análise de toda a prova polívia sobre os princípios dã para defesa do contraditório, concluiu a comissão sindicante, à unanimidade de seus membros, que o sindicato agiu de forma a violar os deveres funcionais descritos nos insíduos 5, 8, 9, 13. Eu vou já dizer que esse insíduo é carandoso, hein? Tem razão porque sugere à comissão a aplicação de pena de advertência. Enviado a cópia do relatório conclusivo ao sindicato e ao propósito de graça de justiça, é o relatório passo ao vivo. Extribuindo os autos da minha relatoria, compro-me fazer o seguinte, com os sinais. Enquanto a ser o representado, a infligência, aos deveres funcionais incertos, no artigo 212, incisos 5, 8, 9 e 13, e no artigo 217, incisos 6, todos da lei complementar 72. Vamos ver o que é o artigo 212. São deveres funcionais dos membros do Ministério Público, além de outros tribos, na Constituição e na verdade. Inciso 5. Desenfinhar conselo e presteza as suas funções praticando os atos que lhes competiam. 8. Observar as formalidades legais no desempenho da sua atuação custodiana. 9. Não exceder, sem motivo duro, os prazos processuais previstos em lei. 7. 7. 8. 9. ª. 8. 10. 10. Prestar informações, solicitadas ou requisitadas, pelos órgãos da Instituição. Esses são os Efeitos Funcionais. O 217. Constitui infrações disciplinárias. 6. Descumprimento dos Efeitos Funcionais ou transversão das vedações definidas nesta lei. Tais infrações são punidas com advertências nos termos do artigo 229 do citado de Tom Alegado. E servidos usados, eles se concederam por entender que necessitavam de informações mais comemorizadas para decidir com segurança, os converteu em diligência a serem providenciadas pela corredoria, nos seguintes termos. A identificação dos processos e menção da data dos que estavam com a tardia manifestação no dia da colheção. 2. Certidão alusiva à regularidade das revistas estatísticas de movimentação processual, mas com o marco do dia do outro, durante o ano anterior à correção, em 2014, com a finalidade de aferir a habitualidade ou não no atraso dos seus remédios. 3. Por último, Solicitou diretamente ao sindicato a exibição dos autos efeitos judiciais, em número de 25, mencionados no quadro que foi 14 de 12. 4. As artigos de nomearem. Então é o seguinte, em relação ao primeiro item das indicadas falhas funcionais, 39 processos, sem tramitação a mais de 30 dias. No item 8 do relatório da Convenção que subsidia a instauração da fundidância do governo velho, no terceiro subito, o processo com vistas ao representante do Ministério Público, conforme dado com a certidão expedida pela Secretaria de Luísa de Ação, primeira bala do campo 5, foram detectados processos cíveis com vistas, 16 processos criminais com vistas, 6 processos da infância cível com vistas, 44 e processos e processos da infância cível com vistas, 3, eram 69, dos referidos processos, em número de 69, 35 aguardavam mais de 30 dias, e 4, 30 aguardavam mais de 30 dias e menos de 60 dias, e 4 processos aguardavam manifestação a mais de 60 dias. Este relatório, ao receber da corredor de resposta ao pedido de esclarecimento, quanto à identificação dos autos e à missão do período em que estavam convistas, com o fito de explicitar o objeto das falhas e proporcionar o direito de defesa, obtendo a seguinte resposta. Este órgão convencionado não dispõe de dados mais detalhados como um requerido do presente. Eu quero explicar que os 35 processos, havia só informação, que estavam mais de 30 dias com vistas para todos, mas não diziam nem a data e nem identificavam os processos. Como é que a pessoa mais recebeu o direito de defesa, sem ter esses elementos? Então, identificar os erros sem identificar o pecador não fornece a base suficiente para a aplicação da sanção. Não se está cogitando de nenhuma dúvida quanto à veracidade das anotações feitas pelos membros da corredoria. Provavelmente, por pressa, não se teve cuidado de mencionar os autos, que estavam com movimentação e regular na data da coleção. A corredoria também era até que se sujeitava à legatidade, não é só a sindicata, entendeu? Principalmente porque a aplicação da pena é uma coisa muito grave. E essa ausência de identificação quanto ao número dos processos judiciais, sua natureza e a data do estágio em que se encontrava, não nos permite convalidar com a aplicação da sanção, razão pela qual o voto pela absolvição é importante a esses ídolos. Em relação aos processos judiciais desse ídolos, eu votei devido a absolvição deles. Em relação a esses ídolos. Isso não tem boa razão, né? Sim. Depois eu pergunto, será que será necessário individualizar os ídolos? Ou depois eu digo, faz isso. Eu gostaria de ser de alguns presentes. Ele está sendo representado por não remeter às vezes estatísticas, atrás de alguns processos nas transcrições, que são esses 30 e poucos que eu falo, e os artistiativos. Também a taxonomia. A taxonomia. A congedoria prestou informações a respeito, se a... Aquelas informações que a congedoria prestou, a respeito que anteriormente ele já não fazia esse tipo de informação, a congedoria chegou a gastar? Bem, eu pedi à congedoria por informações. A primeira é em relação aos processos indiciais. Qual que é a corredoria? Esse aí eu entendi. Agora eu percebi em relação àquela outra informação. Se ele tinha regularidade nas informações de resenha e relatório. A corredoria informou que as resenhas estatísticas, alusivas aos meses de maio e fim de 2015, estavam faltando. Sei lá. Ao meio de ser nacional. Entendeu? Certo. E aí o projeto ele chegou a informar a respeito, se ele respondeu ao processo de impenio de vitaliciamento? Não, o que é que nós estamos tratando de... Não, eu estou tratando de ser o que a questão se passou. O que a questão é o seguinte. Eu estou querendo saber o seguinte. O que posso saber é isso. Se dos autos, se consta essa informação, de que essa prática de não remessa de informações aos autos superiores do Ministério Público, que inclui a congedoria geral do Ministério Público, que inclui o Conselho Nacional, se é uma prática regulada. Se as informações... Você me disse que só os dois meses, três meses que estavam faltando aí em 2015, né? É. E os autos? O que consta é a irregularidade em relação aos vezes que mais um de 2015. Eu pedi que mandasse uma certa tampa no ano de 2014 também, para ver se era reiterada essa falta. Entendeu? E essa coisa ele mandou. Qual é o resultado dessa? O que ele mandou? 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 Certificado para os devidos fins do Dr. Eduardo Marcos Círio, Pedro Marcos Círio, promotor titulado da primeira promotoria de Justiça da Comarca de Camusim, que conta sem débito em relação a agir a resíduos estatísticas, ao Conselho Nacional do MP, quanto ao ano de 2014, e seguiu sua fé de perigo. Primeira promotoria de Camusim, débito no mês de junho de 2014. Primeira promotoria da Justiça da Comarca de Grande, débito nos meses de junho a dezembro de 2014. Promotoria de Justiça da Comarca vinculada de Martinópolis, junho a setembro de 2014. Promotoria de Justiça da Comarca de Graça, débito nos meses de janeiro a mais de 2014. Promotoria de Bucano, débito nos meses de janeiro a mais de 2014. Fortaleza, 3 de junho de 2016. A beleza, a rigor, isso aqui não faz parte do processo. Ele não está sendo cuidado por esse problema aqui. Mas eu pedi para me dar convicção sobre as falhas que foram detectadas em relação a em Bucano. Mais alguma discussão? o relatório de janeiro a gente está sendo comunicado. Olha, a senhora, quando eu pegue o que? A natureza dos trabalhos da primeira cara, aí você respondeu, que é o juro, é o dores, eu respondo três em três, eu participo, três em quatro, três em quatro. Cê daqui, nós vamos ver o partista judicial ele lida com problemas de idosos de consumidor problema de isso tudo tem aqui os atrasos vão nesse processo processos relacionados a administração pública entendeu? a minha pergunta é precisa é o seguinte nesse porquê esses atrasos em 2014, 2015 em períodos ele fez a quantidade de quantos juros? ele tem a marca de juros é uma marca de juros aí doutor ele depende muito do juiz o juiz parece que é moroso em 2015 só foram 6 juros em 2015 ele fez 7 juros 7 juros 7 juros de 2014 não ele tem a marca tudo bem aí nas formas que ele faz o dia também você pode descraver logo o funcionamento aí você não sabe o que pode usar 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 não não consta se ele fez ou não não a razão da minha verga não tem o que o que será que eles têm o que é mais colégico é porque é eu estou achando assim que o que é a passada na hora do caderno sabe é o conjunto da turma é então eu quero só não consolidar isso sempre pensei junto junto ali no trabalho e eu tinha que estar saltitando porque eu não vou mais que outra eu sinto na verdadeira né a gente fica saltitando e o que a gente vai me inspirar eu só queria que a gente tem uma discussão não é quero só não só eu acho que eu quero tratar desse desinconso cultural sinto o perdão e responder o processo aqui nos anos passados de não quitar de ser a meta ele não consta né é porque eu fui relator desse processo especificamente aonde ele a rogedoria não autorizou do taxamento dele por conta de problemas de remessa de e resenhas de descumprimento de relatório do taxamento né esse aí eu não consto essa informação não eu só vou fazer uma observação é várias vezes aqui um colega em convenção assim é detectado atraso e fala sobre a respondência e um dos colegas chega até e dizem ah tá ganhando né tá ganhando tá respondendo e eu sempre tenho dito não se trata só de ganhar pra responder e sim prestar né socorro no interesse da instituição pra que a comarca não fique vazia entretanto eu entendo que isso não pode ser desculpa ou justificativa pra ele eu reconheço quando você responde e me dói e esse fala ah tá ganhando vai fazer a coisa fica muito materialista né mas se eu assumo eu corro o risco os bônus os ônus de cumprir o meu dever caso a coisa esteja sobrecarregada eu tenho que ser leal comigo e com a minha instituição olha eu quis ajudar mas eu não dou conta mas se eu fico respondendo pinotando pinotando eu assumi os riscos de todas as restrições então a justificativa de estar fazendo respondendo não é ele porque teve a oportunidade de tentar e ver que a sobrecarga era muito grande e honestamente com você e com a sua instituição devolta não aguentar porque a gente sabe que cada pessoa com o seu ritmo de desenvolvimento um trabalho um trabalho mais rápido um trabalho mais moroso outro mais lento né a gente tem que respeitar o ser humano eu só queria registrar isso se eu assumo eu tenho que assumir internalmente se eu não tenho condição eu devolvo mas eu não posso usar mas futuramente futuramente como justificativo não como justificativo eu entendo isso ah eu para mas peraí não você não pode usar a respondência como justificativo embora que a primeira vista eu entendo porque está prestando um auxílio à instituição segundo eu eu espanhei aqui que quando ele terminou essa as condições que começaram em 2014 foi no de 17 de agosto de 2015 então ele teve 17 de agosto de 2015 a correção foi 19 de novembro de 2015 se eu estava nesse vai e vem, vai e vem até 17 de agosto de 2015 então eu tive 17 de agosto de setembro 17 de outubro de 2015 e dezenove de novembro de novembro de novembro de novembro de novembro de novembro de três dias para para minha promotoria de que tinha aí? três meses três meses se respondendo a coisa estava acontecendo porque quando eu fiquei só na minha eventualmente respondendo pela segunda condutoria de concursinho e aqui eu até estranho por quase 90 dias das férias do condutor titular esses 90 dias foram corridos eu queria só o seguinte eu acho que a gente tem 30 dias velhos por 15 então se respondeu pela segunda condutoria de concursos eu não estou aqui querendo chegar ao coro do coletor eu só estou expondo o que é que eu no relatório o que é que eu estou conseguindo colher então me estranha isso, ele teve três dias para colocar eventual atraso na promotoria titular esses 90 dias de férias aquilo que pareceu muito claro 90 dias foram corridos ou espaçados esses dias de muitas e tantas dias então no momento era o que eu tinha que dizer sobre essa questão de usar a respondência como justificativa a respondência é nobreidade e vejo a respondência não do caráter material eu nem compenso o risco da estrada que você está se divulgando mas ele não pode ser usado como justificativa ativo que aprova assim uma discussão mas eu vou contar na casa de uma explicação a pessoa desse comércio que está sendo alto é uma informação extra alta porque eu preso esse vídeo eu já não vinha a conversar com a Elis e ela estava com esse rapaz na linha para que você vai responder pela barcau então o que que acontece ele responde para ele que ele está na sua verdade e acontece que a casa aqui nossa isso também é outra coisa que precisa ser modificada se a pessoa tem uma é titular de uma tomada vai responder por uma vai responder essa coisa tem que ser normatizada para decidir né isso é um ponto isso é real isso é fato quando a gente vem de outro trabalho para as colegas a pessoa está com a bunda a gente quando a gente vem de outro trabalho né eu já falo do meu próprio desde 16 anos eu era professora de ardeira e infância depois quando eu cheguei aquele ministério que eu já tinha 14 anos de prefeitura municipal de outra mesa então quando a gente vem para o trabalho a gente já vem com a outra carga de informação com outra coraça quando a gente começa um trabalho entra no ministério público sem nunca ter passado por outro trabalho a gente a gente não sabe dizer não para as coisas e esse esse membro aqui erradamente ele cometeu as infrações cometeu cometeu agora por falta nessa experiência mas isso se deu por conta da instituição como um todo né vamos dizer o setor original que se o membro já responde é titular já responde por um por duas por terceiro ele ficou pulando por um ele ficou pulando o que eu percebi que ele não fique ou porque ele tivesse que você uma desobediência porque em alguns momentos não se consulta não por um você vai responder por comarca tal porque isso assim assim quer dizer é que deve ter a cruz e é pra ver eu conseguir certo só tem que que já passa essa coisa a época que a portaria vinha e a gente cumpria era a nossa época hoje a prece é consumo mas pra ele não houve norma pra ele na época eu digo que eu não tive a oportunidade de cumpriar portaria a nossa a gente recebe e cumpria por exemplo aí o que acontece eu que eu quero caracterizar é o seguinte tive desses atos todos passosos mas houve um acúmulo um acúmulo não quero que a gente justificava a paz porque como testemunha a morte a gente trabalha mas então o ser humano está avançando isso está o tempo todo eu acho isso em simples a sobrecarga de trabalho que fez com que ele fosse negligente depois negligente é tanta falada como não o nomeado na o envio das receitas a tempo das receitas a tempo e a hora não sabendo essa lição é um resisto de um testemunho certo e a gente teve que resistar é necessário sim que haja essa mudança se já responde por um movimento dependendo também do caráter do trabalho que ele desenvolve na maioria porque pelo que o relator acabou de dizer era um trabalho de natureza púltipla júri menores não é senhor relator essa conclusão era só esse é o seguinte nós não podemos julgar previamente sem conhecer os fatos nós não podemos fazer nenhum julgamento sem conhecer os fatos eu estou aqui fazendo julgamento estou fazendo texto porque eu conheço estou preparando um foco eu aqui me adiantei em relação a primeira falha que é em relação a movimentação dos processos judiciários uma falha formal não foi evidenciado o material provante que indicar os autos que estavam com bichos daquilo apresentar só pode justificar aquilo em relação sim deixa eu entrar agora tem que entender deixa eu entender novamente vou contar é importantíssimo porque na lei diz atras até 90 dias mas não tem esse registro tão importante que você falou mas o colega também não contestou ele confirmou o ritmo atras ele o desligou pelas principais condensas sim mas ela não vai dar a legalidade ele não contestou o nenhum interagogo que se pode contar é validado porque a pessoa não se defende não eu vejo muitas vezes em recursos aí os advogados fazem mais defesas ele tem que dar o meu parecer pela legalidade não é porque eu estou preparado disso ou deixou dizer essa é a minha 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 senhora conselheira porque eu quero pontuar de um lado e o outro eu quero se fechar de novo não sabe que eu sou no coração não vai dizer agora eu desce eu sei lá alguma discussão mais? então eu gostaria de registrar a presença da procuradora de justiça doutora Mariana Mariana Marcos ainda ouvidora do ministério do ministério encerrada as artes de assuntos em relação ao primeiro item dos processos policiais não identificam quais são os autos que foram entrados nem o período assim que tiveram vistas ao promotor o que indica é que 39 estavam com vistas a mais de 30 dias 30 com mais de 30 menos 60 com mais de 30 35 aguardavam mais de 30 dias menos 60 e 4 aguardavam mais de 60 então eu pedi informação apoio do livro e me desce a indicação dos autos e eu retirei daqui essa interpretação porque não existe acusação sem deduzir os termos da acusação depois aí nós vamos ver o que foi em relação ao segundo índice de 5 processos fistas industriais sem tramitação a mais de 30 dias aqui tem um relatório que são de 9 lauras eu não vou ler porque movimentação dia por dia todos ele não mandou os 25 ele trouxe 23 processos ele trouxe 20 vírus e mandou via digital mais 3 foram 23 processos conferidos eu vou falar a síntese dessa leitura que fiz dos autos quanto aos processos administrativos relacionados a inflações tem diversos o primeiro é contra direitos da criança e do adolescente é considerável o acervo que tratam da matéria sobre a incumbência dessa promotoria no total foram relacionados 6 aí eu dou o número deles aqui 16 barras de 11 18 barras de 11 21 barras de 11 21 barras de 11 e 2 2 barras de 13 com impulsionamento retardado em todos eles apesar dos esforços exaltivos contínuos de dirigências requisições a ordem do município estado etc verifica sendo que apanhado acima sua movimentação irregular em alguns casos repetição e requisição com a finalidade de instruir com mais informações relatórios e institutos sociais junto a CREA CRAS com sempre tutelados e outros órgãos vinculados ao objeto em alguns casos ao mesmo órgão as providências poderiam ter sido compiladas em uma única requisição ou pelo menos repisidas carece de um roteiro mais objetivo para alcançar sua finalização essas falhas contínuos devem ter relação direta com excesso de zero na obtenção de informações ou com a falta de um corpo auxiliar exclusivo para controlar e dar suporte para a limitação dos procedimentos sem dúvida a carência de estrutura concorreu para dificultar o desiderato de atividades ex-judiciais especialmente relacionadas à infância em relação a essa matéria com quanto se verifica faz na sua condição é inegável o esforço despedido para a solução considerando-se os fatores enegrados ao final em relação a ser de processo com a infância ele fazia audiência mandava visitas para as cidades mandava ofício para as escolas para saber desempenho escolar ele fez um trabalho cuidadoso agora não teve controle em relação ao fim e eu desafio aqui qual é o promotor assim que consiga iniciar a ser de processo a ser de proteção mantém-se a movimentação rigorosa para os dados sendo imprimidos e o senhor e o senhor tem que ver em relação a essa matéria conforme se tiver de conta na que falha na condução eu considerei que seriam relevados esses seis procedimentos dos 25 relacionados à infância quanto aos processos administrativos relacionados contra a administração pública em relação aos autos do meu 06 barco de 2012 que tratam de desempenhos públicos destinados ao sindicato dos pescadores profissionais que é artesanário de Camusim o feito teve início na data de 15 de março de 2012 e teve a última movimentação pelo promotor de assessor em 22 de abril de 2013 teve a primeira movimentação pelo sindicato no dia 20 de novembro de 2015 com declínio de atribuição para a segunda promotoria de Camusim convém mencionar que havia certidão anterior que os autos estavam desaparecidos encontrados somente em 10 de 11 de 2015 eu vou fazer a interpretação mais tarde em relação a isso em relação aos autos número 12 barra de 2012 do telefone exalou sua primeira manifestação no dia 26 de agosto de 2014 adotou as primeiras providências em outubro de 2014 voltou a movimentar em março de 2015 foram juntados no mesmo mês e ficou sem raiva de funcionamento até 20 de 11 de 2015 dia seguinte a correção quanto ao processo 04 2015 que trata de improbidade administrativa relativa a ações da delegacia de polícia civil com o sim após diversas movimentações iniciadas por esse em 16 de agosto de 2014 logo após a assumir houve audiência no dia 18 de abril de 2015 18 de agosto de 2015 que só voltou a tramitar dia 33 de 2016 no que se refere ao processo 01 barra 2014 que trata de legalidade do dispositivo de depredo municipal com a abertura aos 21 de 8 de 2014 não há detecção de nenhuma irregularidade na situação quanto ao processo que trata da denúncia de assédio moral e implementação de escalas abusivas no âmbito da H6 de 15 teve sua movimentação inicial em 7 de outubro de 2014 voltou a ser movimentada em 16 de março de 2015 com a primeira providência adotada nesta data devido a reiterados utilizações sem respostas e com esses retardados não teve regular andamento quanto ao processo 01 que trata barra 2015 que trata de investigação sobre irregularidade da aplicação de recursos fundéis verifica-se que os atos foram limitados à promotoria no dia 29 de junho de 2015 a primeira movimentação ocorreu após a correção no dia 21 de 11 de 2015 e teve sua continuação no dia 22 de 2016 ao assumir a técnica ministerial Natália Velasco quanto ao processo que tem o mesmo número mas a inquérito civil pública 01 barra 2015 verifique-se a grande morosidade na tramitação pelo antecessor que recepcionou os autos em 15 de 13 de 2011 e exarou além do tempo de abertura três movimentações bastantes vezes passadas ou seja entre a primeira e a segunda dez meses entre a segunda e a terceira um ano e meio em relação ao sindicato também houve demora no início do seu candidato eu fiz aqui uma comparação com o promotor anterior porque eu vi diversas falhas até maiores do que a outra que o governante cometeu com o ouvido infelizmente ele não foi correcionado a ele essa renovação ele trouxe esse trouxe foi encontrado na prática aqui ele trouxe ele trouxe o sal ele trouxe o sal ele de alguma coisa ele trouxe o outro ele trouxe o sal deixa eu terminar o sal quanto aos processos administrativos relacionados a inflação como consumidor tem apenas um processo que foi encontrado 04-2012 o qual também se constata uma morosidade nas determinações das providências a serem adotadas com intervalos de alguns meses para determinar a serem vezes que foi determinada a diligência em toda a rede de impostos ficando fina em 25 de fevereiro de 2015 e somente foi cumprida cinco meses depois 13 de sétimo de 2015 houve empenho na sua produção apenas carece de maior acompanhamento no cumprimento das providências e objetividade para finalizadas não há necessidade para ter definido quanto aos processos administrativos relacionados a matéria de educação houve apenas a anotação de um processo um inquérito de civil público com o número 01-2015 que trata de notícia de matrícula de adolescente efetuada no período do futuro nesse contexto a atuação do promotor merece elogios realizou duas audiências requisitou o fato da documentação e cumpriu seu papel depois de todas as medidas usados estão concluídos quanto aos processos administrativos relacionados a inflações contra o idoso quanto aos processos originados com filha por abuso contra o idoso no total de dois procedimentos administrativos anotados denotes também o esforço despedido de ocupação com os problemas e iniciativas de vigenciar de diversos órgãos junto aos familiares careceu de vítima regularidade do seu acompanhamento que foi a conclusão em relação aos feitos extradiviciais a conclusão é essa do rol de 25 feitos extradiviciais relacionados no relatório da corregidoria foram examinados 23 dessa modalidade vale ressaltar que o próprio sindicato espontaneamente trouxe pessoalmente três caixas de inferidos altos carecendo até os dois digno de anotação quanto à condução irregular que enlumbramos apenas cinco cargos todos relacionados à matéria de administração e tudo cumpre destacado a limitação do promotor sindicato para a condução dos feitos sob sua apreciação a ausência de servidor lotado na primeira promotoria de camusim até janeiro de 2016 a acumulação de atribuições para a primeira de camusim e a primeira de grande no período que assumiu suas funções até 17 de agosto de 2015 além da acumulação por três meses com a segunda promotoria de camusim esta relatoria teve cuidado de evidenciar o exame dos autos conflito de impedir que sua análise se limite tão somente em observância cronológica sem aferir seus percalços e as iniciativas adotadas e se encarar é impossível que se exija tal qual a medição e fita métrica a extensão dos prazos na condição dos procedimentos especialmente eixas indiciais sem considerar a especificidade de caso a caso identificamos a rigor cinco falhas certificadas em procedimentos que tratam de administração pública em relação às falhas funcionais então aqui em relação aos procedimentos de ejecução a falha foi comprovada mas em cinco casos não em 25 em relação ao terceiro item das indicadas falhas funcionais da adequação da taxonomia quanto a adequação da taxonomia dos procedimentos de sistema na resolução de 2016 do órgão especial do colégio para a justiça observa-se que alguns procedimentos administrativos não dispõem da portaria de conversão como a contém com data posterior a da efetiva conversão todavia em depoimento do servidor Marcos Antônio Rodrigues técnico ministério de aula então lotado na segunda promotora de justiça e com a atuação que não ativa com a primeira promotora de 15 esclareceu que as capas dos diferentes procedimentos que possuem variação de cor para fins de organização e especificação de cada controle criminalizado demoraram a chegar na promotoria entretanto mesmo sem adequação à taxonomia os procedimentos tiveram seu andamento evidenciado nas providências adotadas considerando sua cúmula de atribuição de todo o período que assumiu sua particularidade em camusina bem praticado a exigência de que o promotor destituído de estrutura material e do pessoal organizasse todas as partes de procedimentos administrativos no prazo exigido nesse sentido eu não acho relevância essa anotação de toda a taxonomia o promotor que se acupulou a função tem que organizar as capas em relação ao quarto item das falhas funcionais a remessa das resenhas estatísticas do conselho nosso mês de maio junho de 2015 embora o sindicato tenha alegado em que sua defesa desconhecia tal tendência foi o servidor que o auxiliou afirmou pelos enviados foi dito pelo servidor Marcos Antônio de Sônia Rodrigues técnico ministerial em relação às resenhas de maio a junho de 2015 desses meses deu problemas por conta quando eu cliquei para enviar resenha apareceu uma imagem dizendo que deu problema e chegou a entrar em contato com o informático do computador confirmado em vídeo tem uma página aqui que tem um relatório mais tanto para ver esse vídeo porém na promotoria correcionada segundo registro da polícia geral do Ministério Proficial encontrava-se ideia com a remessa as resenhas estatísticas referentes aos meses de mais um em relação ao CNB em relação ao outro sim em resposta a dirigência solicitada por este conselheiro por meio do processo 21.865 a corredoria geral apresentou certidão que a testa de Dr. Evandro encontra-se em dia com as resenhas do ano de 2014 ficando a ideia quanto ao mês de junho de 2014 consoante certidão de foras 288 bar 268 bar 2016 evidentemente não se está examinando a matéria relativa à atuação do computador no exercício de 2014 sim em relação a seus atos de 2015 o subscritor se teve dúvida em relação da justificativa apresentada e a juntada do documento que foi 325 volume 2 dos autos que tem o seguinte título esse foi 425 volume 2 entre aspas erro servidor no aplicativo mp intranet praço nuvem barra resenha web do teor do texto que também demonstra a falha do sistema que recepciona os relatórios da produção mental mensagem inclusive datado de 2020 de 2015 como para formar sua convicção solicitou informação complementar pela corrigidoria em relação ao histórico das remessas de relatório de atuação para certificar se a falta seria reivindicante ou não uma segunda certidão das salas aos dados que é anexo indica a omissão das remessas constatadas anteriormente e sua tomata de origem vale ressaltar e já gostei de fazer esclarecer que são quatro vezes na tomata de micrão é agüenta na tomata de março móvel na tomata de graça como se fosse uma reiteração para ressaltar que a correção realizada eu chamo bem a atenção de vossas excelências no dia 19 de novembro de 2015 que desencadeou a presente o presente do procedimento administrativo constitui um rescaldo das infrações anteriores que deixaram a marca de alegria sobretudo em razão do pedido de incuminação da aprovação do estado provatório e consequente efetivação da carreira do órgão sindicato rejeitado pelo conselho superior de incuminação dispensáveis de observância na atuação, especialmente quanto à remessa de relatórios de sua produção e respeito da regularidade na produção dos procedimentos estadunidiciais. Em relação aos processos judiciais, não há possibilidade de exercer exame de mérito, porque não foram reduzidos a termo na sua identidade e natureza, nem a data que se encontrava com uma infestação metagógica. Aliás, nesse tocante, o extrato de audiências que foram designadas para a primeira vaga e segunda vaga da comarca do Cãozinho durante o mês de setembro, no qual teve a atuação cumulativa, são evidências de sua brilhante atuação nos feitos citados. Após a correção realizada, no dia 19 de novembro de 2015, a corrigidoria encaminhou os autos a chefinho institucional para formalizar a instalação de inquérito administrativo. De forma prudente e sensata, o procurador-geral determinou que se procedesse brevemente a sindicato. Assim foi feito. Vale frisar que, ao contrário do que realmente se sucede, antes da instalação do procedimento de disciplinados, não foi concedido ao doutor Ivano, o prazo de 30 ou 60 dias, estipulado em recomendações, para que ele lançasse suas contas. Ele não teve essa oportunidade. Normalmente a corrigidoria detecta, fala assim, e manda a recomendação para que ele tenha um caso determinado, se não cumpriu os autos a seguir. Não é essa ideia? Mas o caso dele é que ele já tinha. A testa, a testa, a testa da ação, a testa do institucional. A testa, a testa, a testa da ação, a testa, a testa o investidor, que ele já tinha um caso de se em relação aos itens identificados como fração de dever funcionário. Evidenciação e retardamento de condições de cinco processos referenciais relativos ao interesse da administração pública e omissão de envio de resenhas estatísticas identificadas em interação com inteligência dos deveres funcionais insersos no artigo 112, incisos 8, 9 e artigo 217, 6, da lei complementar nº de 72 anos. Faça isso por, pela homologação em parte do relatório conclusivo da comissão sindicata, no sentido de aplicar o sindicato na plena de tendência. Aqui eu fiz uma visão de aprofundado sobre isso. Aqui fiz uma crítica em relação ao problema de não ter tido o prazo, né, a recumeração de uma remédio científica, mas, contudo, eu... eu tenho que ver se é uma das falhas, né, e nós temos o que nós chamamos, a professora mandou sobre esse livro, a gente gosta de transformar. O doutor Evandia já está canimbado assim, em função das paráquias que ele está aí, mas eu coloco a mão no show e clave a circulação dele lá na estado. Ele trouxe sozinho, ele não trouxe comigo, ele trouxe na mão, as provas contra ele, entendeu? Vindemente ele veio, sexto e fevereiro no passado, semana passada, Não, sexta-feira agora passada, ele trouxe os estrelos principais e, efetivamente, algumas falhas da mentira toda. Após o voto do Renato, concedo a palavra ao advogado do sindicato, Dr. Rebouças, para fazer a sustentação oral por 10 minutos, provogáveis por igual tempo, de acordo com o artigo 20, parágrafo 3º e 4º do Regimento Interno do Conselho Superior do MP. A CIDADE NO BRASIL 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 COMO BEM COLOCULO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A outra indicação de que isso não existiria é esse termo de envio de resenhas enfatísticas. Essa questão dessas resenhas, primeiro, no processo até de olho, já foi fechada essa questão, quer dizer, não há de se convidar mais nessas questões, relativa à demora ou omissão dessas resenhas, nesse processo. Porque nesse processo, em duas ocasiões que ocorreram, supostamente, essas condições, elas estão justificadas, inclusive no voto eminente relator, quando ele diz que o sistema mesmo recusou o envio daquelas resenhas. E quem usa o sistema de comunicação de dados, sobretudo ligados ao Ministério Público, o sistema ELO, por exemplo, que é usado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e vários outros, os programas de edulação do que os tribunais usam, todos nós sabemos que eles realmente têm esses problemas. no caso aqui, se percebe que o Dr. Evânio, até em disputar muito em principais casados de inscrições, ele confiou em que o técnico tivesse enviado, porque o técnico, inclusive, disse que enviou. Ele afirma, num dado momento, quando é comprado pelo Dr. Evânio, ele diz, não, não será por isso que eu enviei. Porque o sistema não engana, o sistema verá aquilo como enviar. a realidade, ou seja, não houve uma, sequer uma desligência, como diria, intenção, nem se convida de não enviar. Pelo contrário, foi um tentado e foi tipo como se tivesse efetivamente sido enviado. Portanto, a defesa, é... tem, apagada na prova dos autos, a convicção de que não se desistem nenhuma das acusações que foram feitas no outro plano, do tipo pelo qual, é... o pedido é no sentido de que seja negado a uma aprovação no... no local, né, do relatório concluído na comissão sindicante. Perfeito de aplicar qualquer permatação ao sindicato. Muito obrigado. Obrigada. Vindo a sustentação oral, passamos a apoiar os votos dos demais membros do colegiado pela obra de antiguidade. A doutora Suzane está imputida. A senhora é a apoiar a apoiar a apoiar a apoiar a apoiar a apoiar o seu voto. E a senhora apoiar a apoiar a apoiar o seu voto. A senhora apoiar o seu voto antes do que a apoiar a apoiar a apoiar o seu voto. de forma que eu acho razoável acho aceitável esse atraso em cinco processos administrativos não recomendável, mas aceitável se vira um grande acervo de trabalho agora, quanto a unir as rezenas o que parece bom é muito mais porque, para ser só duas ou três, parece um número fixo porque na época da barra, o talista era bem quase que grande eu me lembro que eu participei também quase que eu queria estar anunciado por causa desses exemplos hoje tem o gerir lá no estado muito grande eu não me lembro o que passa na cabeça, o que passa a falar quando eu tinha que parar tudo que eu nunca tinha que fazer para ir para aquela folha em frente é que se eu errasse para a gente conversar tudo de novo para fazer a pesquisa então eu tenho que me fiscalizar agora eu vou perder tempo a gente tem isso dentro da gente é assim que eu tenho que fazer mas hoje nós temos que prestar um pouco nem que prestar um pouco mas eu, eu passava toda vez que eu ia fazer a pesquisa então eu passei a pesquisa eu estou fazendo e lá o trabalho 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 é isso aí eu sei Eu sei, hein? Doutor Filipe, só em relação a esse judiciário, eu quero só ressaltar, não são cinco apenas outros, são mais, foram constatados 25. Agora, de forma esses outros muitos se justificam atrás, se trabalham no processo, entendeu? Seria uma coisa que ocorre novamente. A pessoa diz que pode colocar no vídeo e não souber que vai haver uma coleção, vai lá e coloca. Mas pode ocorrer. É por isso que eu disse que é aceitável. Não é recomendável, mas é aceitável, né? Ele se imagina que ele não trouxe. Aí ele disse que ele trouxe muito bem, foi, ele examinou. Então, quanto aos trabalhos judiciais, todo mundo se trabalha nesse aparelho inicialmente. Os processos judiciais, o que eu mostro lá, e na época da oficialidade dele, no momento do doutor auxílio de dirigentimento, foi lá, examinou tudo. Ele disse que foi impressionado que ele tinha um lugar nesse aparelho. A inspeção deve ser feito, né? que ele tinha um lugar nesse aparelho inicialmente, que ele tinha um lugar nesse aparelho inicialmente. De maneira que eu vou me acostar com o voto do doutor auxílio. Ele pertence a essa parte. Então, doutor Pera Ferraz, uma palavra para o Peraílio. Será que você acompanha o relator? Doutor Oélio? É. É, pessoalmente, gostaria de só deixar claro. O colega Ivana, eu fui o… Procurador, né? Oonceiro foi relator no processo de não-putaixamento do doutor Ivana. Ouvir o juiz, ouvir o doutor Ivana. indaguei pessoalmente, formalmente e pessoalmente a ele, por quais motivos essa reincidência, que na verdade não era só as reincidências, até o relatório de taliciamento ele não repetia, ele me disse que teve problemas pessoais com depressão, teve problemas pessoais familiares, que bovinham a família, não me lembro que é mais direito, se era mulher, alguma coisa assim, esse tipo, que ele tinha desequilibrado na época dessa passagem. Diante de tudo isso, é sabido dentro da Procuradoria da Justiça, não é que ele fique emblemado com essa, com essa, com um promotor que não tem, não respeita as suas superiores de administratura, mas é sabido que ele tem um déficit de produção, ele produz lentamente, ele é um promotor, ele é um promotor que não há, não há o ajustador aqui, tem que ter acessibilidade, se não colocá-lo em várias produtorias. Então, portanto, como temos outros, temos grandes colegas daqui, que não, eu vou dar um exemplo aqui, o doutor Marcos Hernando, é um promotor excelente, um escritor, um grande profissional, mas ele não tem volume de produção rápida, como outros colegas, como o Humberto e a Pina. Então, nós temos cada diferencial de cada um, de cada colega. Eu só vou dar um exemplo, são pessoas que eu conheço de pé, de antigos colegas que eu conheço de pé na profissão deles. Portanto, a administração tem que ter certeza que a Secretaria-Geral tem que estar acessível a esse tipo de coisa, para não conseguir carregar esse tipo de colega. Isso aí é uma análise pessoal. E me estranha bastante que os colegas que estão hoje na administração, que já passaram na administração, como o doutor Ricardo Machado, o doutor Clássico, eles têm que ter essa informação. Se a LEMI, ou a ANA, ou sei lá, quem está na Secretaria-Geral, não sabe, provavelmente a conjetoria informe como é que os colegas desempenham as suas atividades. Eu acho que é fundamental isso, para evitar problemas para ele mesmo. Colega, pode ser que a 10%, 15%, não sei lá, é ótimo, mas às vezes o colega não consegue desempenhar atividade em velocidade suficiente, possa titular uma produtoria, duas produtorias, três produtorias. É melhor que ele fique sozinho na cadeira e não cause problemas para a instituição. Porque, na verdade, quando ele atrasa o processo, ele faz esse tipo de atitude, e que tanto prejudica a imagem do Ministério Público, como prejudica a parte que está lá embaixo. Infelizmente, é a história. Essa é a realidade. Agora, quando essa recidência de ele não continuar, não remeter as informações, é de se perquerir, porque o Conselho Nacional não está dando beleza para ninguém. Ele está em cima do Ceará, do Estado do Ceará, por conta de alguns profissionismos que foram praticados no passado aqui, por os órgãos superiores, e ele põe, às vezes, sem essa meninça que eu estou ao Cinti Sivares. Portanto, eu vejo, realmente, que o colega deve ser realmente apenado com essa advertência essencial para sabermos se ele vai continuar recebendo. Eu acho que a projeitoria tem que fazer, continuar fazendo acompanhamento de perto desse colega, próximamente, comprando, vendo, desde a vez, olha, atrasou, porque você não mandou a resenha. No passado, eu me lembro bem, o Dr. Luiz Batista, na nossa lei anterior, eu até já disse para uns colegas, que alguns colegas, mas não sabem, não sabiam disso, que existia uma morte de direito, podia tirar que foi, o colega, que não colorementesse a resenha estadística. Inclusive, no ano que o Dr. Luiz Batista foi com o diretor-geral, ele colocou uma lista onde tirava quase 50% dos membros do Ministério Público que estavam na lista. imediatamente, no mês seguinte, todo mundo, todo mundo postou a sua resenha estadística. Então, quer dizer, existiu um discurso legal que autorizaram ao Dr. Luiz Batista, uma noite já que foram, uma parte, eu me lembro que 20% menos do chefe, ficaram sem receber esse dinheiro em um mês. Foi uma comoção, tentando chegar. Portanto, eu não vejo uma obrigação nossa, uma obrigação de reverter a resenha estatística, de prestar conta, a sociedade prestar conta, o Conselho Nacional, é uma obrigação, como você está lá, que é na audiência. Eu não vejo como seja uma pena de tempo. É uma obrigação, é chato, é uma obrigação. É chato uma audiência, é chato passar no tribunal, ou ir para uma sessão no tribunal, é chato, mas é minha obrigação. Às vezes, é chato você estar aqui na sessão do colégio de procuradores, quando existem discussões que não levam a nada, é chato e horrível, mas é minha obrigação estar aqui. Portanto, eu acho que é uma obrigação dele, e ele tem que cumprir essa obrigação, quer queira, quer não queira, quer ele goste, quer ele não goste, que ele certifique, todo mês, como com a administração, se ele foi enviado. Olha o caderninho, dia 1º, 10, sei lá quantos, eu, todo mês, eu certifique, porque o meu assessor, que é aproveitado, mas é, certifique com Deus, olha, eu quero ver, o que é de papel, o que é de comprovação, o que é de luto para cá agora. Tem que ser assim, como a obrigação de mandar a compra dos rendimentos bens, todo ano, eu sempre mandei, e a congédria do ano passado me correu de novo, porque eu mandei errado, é para mandar para a congédria e para o provador geral, esse ano eu mandei para a provadora e para o provador geral. São obrigações nossas, infelizmente, para esquecer. Entendeu? É chato, você tem que fazer isso, é. A obrigação, quando você viaja para fora do país, informar para onde você foi, é horrível você fechar a conta da sua vida. A gente tem que dizer, é uma obrigação para a lei. São obrigações compostas, tem que ser feitas. Portanto, eu não discuro, eu não aceito essa indicativa que não, eu estou a algum problema, eu não me esqueci, não. São obrigações de um bom profissional. Portanto, eu concordo com o relator, com a certeza que está em ponto de tamanho, para iniciar a apelicina, que vai ser que o futuro se continuará, e vai ser recidido. Eu espero que não aconteça, mas eu concordo com o relator. Tem uma palavra a Glória Flávio, para proteger o seu nome. Excelência, eu preciso falar. Para o que eu falava, para o que eu falava, eu já falei sobre esse ritmo de trabalho de córner, já falei de que quando ele responde, eu vejo essa ideia de que, ai, está ganhando. Eu prefiro dizer que ele está prestando o nosso instituição. Mas que, não tendo com o fato, tira a cancária, passa para outro. O doutor, eu levo isso. No momento em que eu não argumento o fato, eu prejudico a imagem da instituição, eu prejudico a minha imagem na sociedade, pelo trabalho, eu prejudico as pessoas que estão esperando, eu prejudico a processo. E, para mim, o atrasado processo, tanto faz, 30, 40, 50. Porque a nossa lei, ela fala, apenas, um atraso, ela não diz, o mínimo de processo que pode ser admitido, se ele constitui uma falta. Não, ou encontrou um processo, é, 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 visível, ou encontrou um colégio, sem processo, e a penalidade é a mesma, porque ele tinha um processo. Porque a nossa lei, eu não tinha um atraso. Ele diz que o processo, o marco, 30 dias. O 30 dias, o número, o processo já. Doutora, isso é? Hã? Mesmo em processos atrasados, a gente tem que fazer análise, com razo a vida. Eu sei, eu estou a dizer, é o que diz a nossa lei. A nossa lei, está me entendendo? É o que diz a lei. que é visível, um com 100 processos atrasados, um com um, e a penalidade que se tem, dentro da lei, é a mesma. Ela não diz, dependendo da complexidade, até 50 processos, é razoável. Não, tem que ter uma regra só, tudo por uma vez. Aí eu penso, tudo ali, de casa a casa. A pessoa pode ter um processo há três anos, e pode ter 100 processos há um mês, há dois meses. Não é? Processo completo. Tudo é caso a cara. Eu estou falando, não é a minha leitura, por exemplo, como a lei está forte, por isso que eu disse, até risível, que uma pessoa pode ter 100 que ir atrás do cúmulo, dentro da lei, a lei está lendo isso, não é? E no caso da revessa da resenha, eu acredito que o rapaz intermediário tentou ir no seu cérebro. Todavia, eu entendo que a resenha é um dever pessoal. se eu delego para alguém fazer por mim e a coisa não foi bem executada, eu não posso, com tal razão, mesmo exibir, usar, a meu favor, uma falha, né, habitual, ou uma eventual não repassada, né, repassada, para o óbito que deveria chegar, repitido, porque a obrigação da revessa é pessoal. Se eu delego o assunto físico para um não cumprimento, né, acabei. Eu queria até abrir um parênteses em relação à resenha, porque são dois meses. É, dois meses. A resenha é mensal. É. Então, se a falha que enviou por um mês, e cadê a outra? Pois, ali é a outra, como se explicou. Está entendendo? É. Não tem como se explicá-lo. Eu acredito que foi na dedicação. E outra coisa, a gente era só por remédio. É um lugar internacional, porque aqui, o rei do dia. Não, porque eu digo assim, e infelizmente, eu não fico satisfeito diante disso. Está entendendo? Mas, para o senhor mesmo, vamos controlar essa situação, meu colega que me responde o outro, até onde ele pode ir, o perfil do ritmo de trabalho de cada um. Essa questão, eu quero dizer, eu quero dizer, eu nunca sou, Pela revelação dos resultados daquela... Essa lembra do senhor era no Paraná, que não tinha se cuidando de um promotor. Falou que a segurança, que é o que eu estou fazendo. Eu não lembro, eu jamais leio. Inclusive até eu fiz minha filha de concerto. Mas lembro, eu não sei. Essa velha tem a pedido. Eu fiz minha filha desistir do que já é bom. Eu achei que eu gostei de fazer uma coisa. A primeira pergunta, eu achava que a minha filha não era para ser do direito. Sem querer, eu levei minha filha. Eu não tinha o direito. Ela dá clima para as audiências. Ela dá lá, se chega o direito, ela viaja presa. Sem querer, eu levei o direito. Mas eu sabia que era. Depois a pessoa dizendo que ia ser do promotor. Enquanto eu vim, quer ser a vida do promotor. Hoje, se a minha era difícil. Pela falta de alimentação. Pela falta de estrada. Pela falta de quem ajudasse. Para um gerente, nem quem ajudasse o caminho para nós. Mas, talvez eu não tivesse sido uma cobrança importante. Uma sociedade que agora já sabe onde ir reclamar. Está entendendo? E eu não ia querer desistir. Eu gostei para ela. Porque o mundo dela não é um mistério público. Eu não queria que ela fosse anunciar o que eu queria. Pela pegasse o patalho. Eu não acho que o patalho não é um bom. Mas você sabe o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que os mentiros, eles estão. Os mentiros são. E sou determinado de si. E é por isso que a gente vai ver, tem que ver, nós, assim, no conselho. Temos que chegar a dúvida do promotor, do promotor legal. E essa questão de auxílio para esse promotor. Eu estou vendo esses mentiros sobrecarregados. Eu estou vendo esses mentiros sobrecarregados. Eu estou vendo esses mentiros. Então, a turma que tem, para sempre ter visto, a turma do discurso bonito. Porque, pode ver, os discursos mais bonitos é aquele que eu estou vendo como é que está lá. Mas nós temos que, olha, esse matando. E quando eu chego, a gente chega assim, numa cidade interior. Eu tenho nada, eu tenho a atenção do promotor. Agora eu chego lá e eu tenho um contorno. Me recebendo o promotor. A gente tem que resolver o nome nosso início. E também lá, na cidade, chega muito grande. Quando chega alguém, a gente não vê o nome. A gente tem que ver o nome. A gente tem que ver o nome. É a gente tem que ver o nome. Bem, mas voltando para cá. Tá? Quando o outro está bem. Então, voltando para cá, é com a relação fechada. O conselho superior, a unanimidade, com exceção da corrigidora do município. O Ministério Público, o Paulo, se que ficou repetido, acompanhou o voto do relator pela aprovação da... Decidindo pela aplicação da pena de advertência ao sindicato. E determina a realização dos expedientes. Sim. Ficando intimado, o advogado do sindicato, o doutor José Rebouças. Com a realização dos expedientes necessários, a cargo da Secretaria dos Órgãos Colagiados. Agora vamos ao... Ah, extraordinária. Filhos dos Trabalhos, declaro encerrada a presidenciação, agradecendo a presença de vossas excelências e uma boa tarde. Obrigado.